Olá, bem-vindo às lives de hoje. Já se inscreva-se e deixe o like para não perder nenhum conteúdo. Hoje tem Tereza Cristina no Instagram às 20h. E também tem a live Sepulta Quarta com Sepultura às 12h, às 4h da tarde, horário de Brasília. E a live Henrique e Fernandes às 19h. A live só as tops. Também tem a live Marcelo Miranda às 19h. E a live Encontro Mágico, TV Cultura no Facebook e Quinta Cultura no YouTube. Essas são as lives de hoje. Caso falta alguma live, atualize nos comentários. Obrigado a todos. Se inscreva-se e deixe o like. E também a live MC Marcinho e Amigos às 18h com várias participações. E aí E aí